No tempo difícil Isaac prosperou Entulharam seus poços, mesmo assim ele prosperou No tempo difícil havia um jovem obediente Que era um adorador No tempo difícil José não se dobrou As tentações que ali ele encontrou Mesmo sendo caluniado não parou de orar E também de adorar Cante pois Deus proverá Cante pois Deus cuidará de ti Cante pois Deus não te abandona Deus não te maltrata Ao contrário ele cuida de ti Cante pois Deus proverá Cante pois Deus cuidará de ti Cante pois Deus não te abandona Deus não te maltrata Ao contrário ele cuida de ti No tempo difícil José não se dobrou As tentações que ali ele encontrou Mesmo sendo caluniado Mesmo sendo caluniado Cante pois Deus proverá Cante pois Deus cuidará de ti Cante pois Deus cuidará de ti Cante pois Deus não te abandona Deus não te maltrata Não te abandona Cante pois Deus cuidará de ti Cante pois Deus cuidará de ti Cante adore Exalte Glorifique Não paresection Com o projeto que Deus preparou pra ti Cante, adore, exalte, glorifique Não pare com o projeto que Deus preparou pra ti Cante, pois Deus proverá Cante, pois Deus cuidará de ti Cante, pois Deus não te abandona Deus não te maltrata Ao contrário, Ele cuida de ti Cante, pois Deus proverá Cante, pois Deus cuidará de ti Cante, pois Deus não te abandona Deus não te maltrata Ao contrário, Ele cuida de ti Cante, pois Deus do céu